Olá pessoas, tudo em paz? Maravilha! Sexta-feira, dia da gente praticar o solfejo, né? Eu espero que nesse período que a gente está vivendo, de quarentena, você esteja conseguindo organizar as ideias. A gente está vendo que os tempos são difíceis, mas que a gente consiga pelo menos tirar algum proveito da situação para que a vida não pare por completo. Então, a gente tem que tentar estudar, a gente tem que tentar melhorar, a gente tem que tentar, de alguma forma, quando a gente voltar para a situação normal, muito entre aspas, a gente esteja um pouco melhor e a gente não tenha a sensação de que a vida parou nesses dois meses, nesses quase três meses. Então, é para isso que a gente trabalha aqui nos tutoriais em música, sempre para trazer para as pessoas um pouco de atividade. Uma pessoa do interior de Sergipe escreveu para mim e falou Cara, você não sabe o bem que você faz, porque na cidade que eu moro, a gente não tem um acesso à escola de música, então, meu estudo é todo com você. Obrigadíssimo. É para isso que a gente está aí. Beleza? Então, vamos solfejar. Olha esse solfejo que está aí já. Ele está em Ré maior, ok? Esse aqui é o meu acorde de Ré maior. Uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com meus alunos é cara, escute o acorde e cante a fundamental, tá? Depois a gente evolui esse estágio para você cantar a terça e depois para você cantar a quinta e depois você começa a ver que para você cantar outros intervalos também fica tranquilo. Mas, ó, escuta isso aqui e canta a fundamental desse cara aqui. Certo? Então, ó. Isso aqui é o ponto de partida para você cantar esse solfejo, tá? Uma outra coisa boa, se você está desenvolvendo, é cante uma escala, se a gente está trabalhando em Ré maior, já cante uma escala maior usando o nome das notas, né? E partindo aqui desse ponto de partida que a gente estabeleceu como Ré maior. Então... Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré Certo? Porque quando você se depara com um solfejo desse aí, você começa a ver que as coisas já ficam mais fáceis. Se você tem essa estrutura da escala maior na cabeça, se você sabe, né? Que você está tendo como ponto de partida aí a nota Ré e que ela é a tônica, é o primeiro grau, é a base do que vai aparecer por aí, fica mais tranquilo para a gente cantar, tá? Você pode fazer uma leitura rítmica também, apenas dizendo o nome das notas no ritmo para depois cantar, tá? Então tem diversas maneiras de você conseguir chegar ao ponto de solfejar, de bater o olho e cantar essa melodia. Eu vou tocar uma vez aqui, a gente vai fazer bem lento, eu vou tocar o acompanhamento para que você tente cantar. Daqui a pouco eu vou cantar, eu vou tocar e vou cantar, tá? Mas primeiramente aqui, só o acompanhamento para você praticar, tá? O Ré é essa nota aqui. A voz feminina vai cantar uma oitava acima do que eu cantei agora. Ok? Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Lento, tranquilo, grau conjunto, tá? Então é no sentido assim, olha, de você ir acostumando com isso aí. Mais uma vez para você cantar. Um, dois, três, quatro. E aí chegou no final. Muito tranquilo, certo? Mais uma vez, você praticando ainda. Um, dois, três, quatro. Beleza? Ritmicamente ele é bem simples. Ritmicamente ele é bem simples. Repara que é uma frase com duas subfrases aí e que ritmicamente elas são iguais. Isso a gente não tem diferença de uma subfrase para a outra. Então se você consegue destrinchar esse ritmo aí, você vai numa boa. Vou cantar agora, tá? Vou cantar primeiro usando o nome das notas. Ré... E aí você canta comigo para ver se você está cantando certinho. 1, 2, 3, 4... Ré, B, Fá, Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Fá, Sol, Sol, Lá, Si, Sol, Mi, Ré, Dó, Lé, Mi, Fá. Simples assim, tá? Vou fazer mais uma vez. Esses exercícios que eu componho, que eu faço assim, eles são fáceis para ser didático mesmo, para que a gente possa também entender as harmonias, para que a gente possa perceber nota de passagem, certo? Esse tipo de coisa toda. Então em outro vídeo eu faço uma análisezinha harmônica desse solfejo aí. Hoje é para a gente trabalhar o solfejo. Vamos ver? 1, 2, 3, 4... Ré, Mi, Fá, Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Fá, Sol. Sol, Lá, Si, Sol, Mi, Ré, Dó, Ré, Lá, Fá. Beleza? Uma coisa que a gente pode fazer também é cantar usando os graus. Eu cantei agora primeiro usando o nome das notas, mas se eu penso em graus, dá tudo certo também. O Ré é o primeiro grau, nesse caso aqui, em Ré maior. E aí então, a partir disso aí, a gente vai calculando e vendo as outras notas. O Mi eu vou chamar de 2, o Fá sustenido eu vou chamar de 3, o Sol eu vou chamar de 4. E aí a gente vai. Com os números agora, com os graus. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 5, 6... 5, 4, 5, 3, 4... 4, 5, 6, 4, 2, 1, 7, 1, 2, 3... Certo? É por aí que eu quero que as pessoas consigam pensar a música. Isso, eu digo assim, é fácil, é tranquilo, mas nem todo mundo sabe fazer isso, nem todo mundo consegue fazer isso, por falta de orientação, por falta de prática. Então aqui nos tutoriais eu trabalho muito para que as pessoas pelo Brasil e também as pessoas dos países de língua portuguesa também usam muito. Um abraço para o pessoal de Portugal, alguns países africanos também que seguem a gente. Então é para isso, é para a gente usar esse material que está aí, olha, que são praticamente 10 anos de canal, mais de 700 vídeos. Então tem gente que está conhecendo agora em 2020, mas se você quiser conhecer mais dessa levada de solfejo, por exemplo, sempre no final dos vídeos aqui vai ter uma playlist, então você tem outros vídeos de solfejo. E a cada dia que a gente posta material, no final dos vídeos tem uma playlist que você pode acompanhar vídeos daquele tema ali. Beleza? Então é isso, eu vou encerrando por aqui, porque eu vou me preparar agora para a live que eu tenho com as pessoas, com os alunos dos cursos de intervalo e teoria, que são os cursos do Hotmart. Então quem quiser conhecer também, é só clicar aí embaixo e sim, nos cursos toda semana a gente interage, eu levo exercício, eu tiro dúvida e tudo mais. Beleza? Forte abraço, até a próxima, não para de ouvir, nem para de pensar. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado.